Hoje meus amigos, vamos comentar um pouco sobre esse evento de Halloween que vai estar chegando provavelmente mês que vem, no mês de outubro, o mês do Halloween, um novo evento no Roblox né, com esse tema de Halloween, finalmente depois de muito tempo o Roblox tá voltando com essa ideia de trazer eventos que marcam datas específicas né, provavelmente ano que vem vamos ter o evento da Páscoa, Egg Hunter, não sei ainda, mas tem grande chance disso acontecer galera, porque vamos ter o evento de Halloween, uma data que marca né, na nossa comunidade, da do Roblox, já faz um bom tempo que a gente não tem um estilo de evento desse, um evento também de Natal, a gente faz muito tempo que não tem também né, um evento assim do final de ano, provavelmente não vamos ter, mas pelo menos o Halloween vamos ter né véi, então tem grande chance de ano que vem a gente ter o evento da Páscoa galera, já teve aquele easter egg, quem lembra, no final do evento do Che Game, isso teve aquele easter egg, onde teve aquele egg, dando a entender que possivelmente o Roblox tá pensando em fazer um evento da Páscoa pra gente, não sei, apenas teorias, quero comentar um pouco aqui pra vocês galera, sobre esse evento de Halloween, tá começando a ter os primeiros vazamentos já, sobre esse evento de Halloween, tá certo, se você é novo, tá chegando aí no canal, meu canal é focado em eventos, focado em item grátis, e esse estilo de vídeo é um vídeo de notícia certo, então quero trazer aqui a notícia pra vocês, o primeiro mapa galera, já vazado aí ó, possível ser do Rubin certo, que foi através do grupo aí do Roblox presente, um grupo onde já fez muitos outros eventos antigos do passado do Roblox, eventos que também já marcaram aí a comunidade né véi, então houve esse mapa vazado, que tá nesse grupo do Roblox presente, esse mapa possivelmente vai ser do Rubin certo, do evento aí de Halloween que o Roblox tá organizando pra nós, outro vazamento galera, que acabou tendo aqui também, que foi recente, foi um possível pacote galera, que acabou vazando, não sei como é que a galera conseguiu achar esse vazamento, segunda notícia que eu olhei foi através da configuração do Rolimos, no site do Rolimos, foi uma parada assim, não sei ao certo, mas houve esse vazamento galera, onde parece que vamos ter um pacote novamente neste evento aí do Halloween galera, pra quem já sabe, no evento do Cheyhunt galera, que é o Dayhunt né, teve também um pacote de graça, que foi aquele pacote de 17 mil Robux, que foi o Corblox né, o novo Corblox, então houve um pacote exclusivo certo pro evento, onde se você comprasse aquele pacote, você teria acesso ao passe do evento né, que são os itens dourados, os itens do passe do evento, você conseguia de graça, se você comprasse o pacote né, ou você tinha a possibilidade de comprar, comprar o passe individual, sem precisar comprar o pacote, então teve esse pacote no Dayhunt, no Dayclassic galera, que é o Cheyclassic né, também galera, houve uns pacotes tá certo, que foi aqueles pacotes onde teve o avatar masculino, o avatar feminino, que teve a Fedora né, que é do pacote masculino, e teve a Valkyra, que é o pacote feminino, então o evento Dayclassic também teve esse estilo de pacote certo, o evento Daygames, o Cheygames que foi recente, também houve esses pacotes, que foi aquele pacote de jogador galera, onde teve um capacete, um óculos, enfim, aquele pacote de jogador né velho, vocês estão ligados já que eu tô falando, o evento Dayhunt, Dayclassic e o Daygames, teve pacotes, o evento galera, de Halloween, também não vai ser diferente, muito provavelmente vamos ter um pacote exclusivo certo, no evento, a gente só não sabe galera, porque ainda tá no início dos vazamentos, eu só não sei dizer a vocês, se vai ser um pacote novo, que o Roblox vai tá dando pra gente certo, no caso vai ser de Robux, pra quem não sabe, esse estilo de pacote não é de graça, é de Robux, então vai ser de Robux, então eu só não sei dizer a vocês, se vai ser um pacote novo, que vai tá chegando no evento, ou um pacote já antigo do Roblox, com o tema de Halloween, vai tá voltando, então eu não sei dizer a vocês, qual desses dois certo, mas tá quase confirmado, é vazamento, que vai ter um pacote aí no evento. O que eu fico pensando aqui galera, se vai ter pacotes, então provavelmente será que vai ser o mesmo estilo do Dayhunt, Dayclassic e o Daygames, onde vai ter esse estilo de passe, onde vai ter itens de graça em cima, itens de Robux embaixo, que você consegue, ou se não os itens exclusivos assim, apenas pra quem compra o passe, e cara, será que vai ser nesse mesmo estilo? Eu tô torcendo pra que não seja desse estilo, que seja um estilo totalmente diferente, mas tem um pacote aí, já vazado, e a última informação galera, que eu quero passar pra vocês, que eu fiquei um pouco triste, eu confesso, sim, eu fiquei um pouco triste, eu jurava que esse evento iria durar muito mais tempo, entendeu? Mas parece que vai ser igual nos outros eventos, vai durar muito pouco tempo galera, só que lembrando que isso aqui é vazamento, não é confirmado, mas tem grande chance disso realmente acontecer galera. Há rumores de que o evento de Halloween começará dia 24 de outubro e terminará dia 1º de novembro galera, ou seja, a gente vai ter muito poucos dias pra poder tá fazendo o evento, poder finalizar o evento, poder ficar jogando o evento, curtindo o evento, vai ser muito poucos dias galera. O que eu achei muito paia mano, eu jurava que o evento ia durar 2 semanas, tá ligado? Se não um mês inteiro, mas não Roblox, tá com essa ideia de ficar fazendo evento muito curto, o que é muito péssimo Roblox. Por favor, faça um evento mais longo, faça um evento que dê pelo menos 2 semanas pra gente completar ele, pra gente jogar, poder ajudar outros jogadores que tão tentando fazer o evento. Por favor, 2 semanas é o suficiente, 2 semanas é muito bom velho, pô, 24 de outubro até 1º de novembro galera, é muito poucos dias galera. Então eu achei um pouquinho decepcionante nessa parte, essa questão do pacote que acabou sendo vazado, já dá pra gente teorizar né, então o evento vai ter sim itens de Roblox, provavelmente vai ter passe. Eu só espero que o evento galera, seja totalmente diferente e o principal de todos, que os mapas, por favor, faça umas missões boas, certo? Faça umas missões boas, umas missões legais. Não fica fazendo um tipo de missões que força o jogador a ficar muitas horas no jogo. O evento The Games foi horrível galera, nas questões das missões dos jogos, foi horrível, você teria que ficar 30 minutos no jogo, 1 hora ou mais pra você completar e você pegar os emblemas. O que foi muito ruim galera, muito ruim mesmo. O The Hunt, o The Classic, foi mais ou menos, foi muito bom. O The Hunt, que é o T-Hunt, ele teve muitos jogos, mas foram muito fáceis galera. Você não precisava nem ficar 10 minutos no jogo pra você pegar um emblema, era tipo 5 minutos ou menos. Alguns jogos, muitos jogos na verdade. Então foram muito fáceis, muito rápido pegar os emblemas, só que foi muitas quantidades. O T-Classic foi aquele equilíbrio, foi poucos mapas, também não foi tão rápido assim de conseguir, mas também foi fácil, entendeu? Agora o The Games, pelo amor de Deus, foi tipo 50 jogos, ok, é bastante. E a questão das missões, foram realmente muito ruins galera. Claro que eu não digo isso em modo geral, teve sim muitos jogos que teve umas missões bem legais. Alguns jogos de corrida aí eu gostei bastante, que você tinha que fazer umas corridas como se fosse de parkour. E você conseguia usar o objetivo que era um emblema. Teve alguns jogos que foram bem legais a questão de fazer as missões, mas foi muito demorado galera. Realmente foi focado pra forçar a pessoa a ficar muitas horas no jogo, entendeu? Que isso é muito ruim galera. Então eu espero muito que esse evento aí do Halloween, que ele seja totalmente diferente desses outros eventos que o Roblox fez esse ano. Que eu espero que o evento seja muito bom, tá certo? Esse vídeo aqui é só pra comentar sobre o evento em si, fica ligado no canal porque muito provavelmente vai ter muito mais eventos no Roblox. Futuramente vai ter nesse evento aqui de Halloween muito mais vazamento. Esse é só o começo, vocês estão ligados? Pra quem acompanhou no evento The Hunt, The Classic e The Games aqui no canal, tá ligado? É o começo, vai ter muito mais vazamento, muito mais informações muito boas. Eu vou trazer aqui pra vocês, certo? Quando tiver os itens também eu vou mostrar aqui pra vocês. Também explicar como é que se pega, explicar o evento por completo, certo? Esse aqui eu vou estar me esforçando ao máximo. O evento The Games eu acabei desanimando bastante, então eu não fiz o evento completo. E eu peço desculpa aí pra vocês novamente. Mas nesse evento de Halloween eu não vou cometer esse mesmo erro. Eu vou fazer o evento por completo. Se as missões forem difíceis ou demoradas ou não, eu vou me esforçar. Eu vou fazer pra mostrar pra vocês tudo certo sobre o evento. Explicar pra vocês como é que se pega os itens de graça e tudo mais, certo? Comenta aí nos comentários o que vocês acham sobre essa informação que eu trouxe aqui pra vocês. Se você vai fazer o evento, se você tá ansioso, certo? Se você vai participar e tudo mais. Deixa o like pra fortalecer. Tamo junto galera e é nóis. Ah, só pra finalizar aqui. O nome do evento aparentemente não é nada confirmado. Mas o nome do evento vai se chamar The Houting, galera. Sim, muito parecido com o Chihunt, The Houting, né? Só que vai ser Houting, certo? É The Houting, Chihouting. Esse é o nome aí do evento. No caso se escreve Chihouting e se pronuncia The Houting, né? Não é o nome do evento aí vazado aparentemente, tá certo? Mas não é nada confirmado. Só queria trazer essa informação pra vocês mesmo. Agora é nóis, tamo junto.